DirecTV apresenta Winter Solsticionais, um presente de feriado para toda a família. Assista as performances de patinadores do campeonato mundial no mágico palácio de gelo na costa da Finlândia. Artistas famosos como Jeffrey Osborne e Yanni interpretam suas favoritas canções de Natal. Winter Solsticionais, um presente muito especial, exclusivo este mês, só na DirecTV.